Minguado! Já tá quase chegando! Não pode abrir o olho! Calma, calma! Ai, 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 mãe! Eu tô ali pelo lado certo! Ai! Você deu de cara com uma árvore! Ai, meu Deus! Ai, você é muito burra, viu? Já pode abrir os seus olhos que a gente tá num local muito especial! Que lugar que é esse, mãe? É o local que eu tô de bem com a vida! É de bem com a vida! Aqui é o paraíso da comida, Minguado! Onde a gente pode comer à vontade! O quê? A gente pode comer o que a gente quiser! A gente pode comer o que a gente quiser! E depois a gente vai pro grande X1 Desafiador! Olha! Você tá vendo o que eu tenho na minha mão? O que é isso? Um bacon! Mas eu não quero bacon! E você quer o quê? Chocolate! Você quer muito chocolate? Aham! Eu quero, eu quero! E, Minguado, você sabe o que acontece quando chove achocolatado? Não! O quê? A gente se molha! Tadinho! O quê? Foi sem graça! Ah! Não! Não, não, não! Não foi sem graça nada! Minguado! Eu consegui comprar a pizza! Caraca! Agora você vai ficar mopalã! Eu acho que a Lu gostaria muito de estar aqui! Porque, afinal, ela é louca por pizza! Minguado! Essa pizza é muito boa! Prova um pedaço aqui! Ah! 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 O quê? Você tá vendo isso aqui na minha mão? Esse bacon? Eu tô vendo! Você tá vendo como ele é grande? Eu tô vendo! Olha agora! Agora parece aquele chiclete que você compra que vai ganhando! Não! E você vai comendo e fica... Pequenininho! Olha! Pior que é verdade, viu? É muito verdade! Minguado! Eu vou ficar muito rica! Eu vou comer... Olha pra mim agora! Olha pra mim! Socorro! Tem um monstro aqui! Tem um monstro que quer me devorar! Socorro! Eu acho que eu vi um monstro minguado e ele parecia que tava com muita fome! Eu... 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 Que isso? Eu acho que a monstro veio da sua barriga! O quê? O que você tá falando da minha barriga? É... Ah, minguado! Você não tá grávido, não? Ah, não! A minha pança tá cheia porque eu tô comendo muito! Eu acho que você vai ter um minguado! Ah, minguado! Ah, minguado! Ah, minguado! Olha, eu nunca pensei que eu fosse ficar uma gata tão gorda assim! Eu acho que a gente virou irmão de barriga, viu? Só que a minha barriga é tudo de peixe e a sua é tudo de chocolate! Ah, minguado! Ah, minguado! Ah, chegou a hora de vender! Ah, verdade! Ah, ah! Ah, que magrinha! Ah, minguado! Ah, agora eu virei o palito de novo! Ah, minguado! E agora eu vou engordar tudo de novo, minguado! Porque eu vou ficar rica comendo! Au! Ah, minguado! Para de comer tanto, viu? Para de comer tanto! Não! Eu vou engordar tudo! Aê! Aê, minguado! Aqui, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Uma melancia! Ah, minguado! O quê? Minha mãe, quando era só uma gatinha, comeu uma melancia e engasgou com a semente! Au! E aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, minguado? O quê? Nasceu a melzinha! Não entendi foi nada! Au! 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 Peraí! Para de comer! Um segundo! O quê? Vende ali, ó, tudo que você ganhou, as gorduras extra! E aí a gente vai fazer uma competição de quem engorda mais rápido! O quê que você acha? Ah, eu aceito! Eu aceito o seu desafio! Então, você tá preparado? Eu tô, eu tô! Eu também tô muito preparada! Então, se você acha que é a melzinha que vai ganhar, você deixa o like no vídeo! E se você acha que é a minguada que vai ganhar, você comenta no vídeo! Justo? O quê? Eu só preciso comprar uma coisinha rapidinho! Ah! 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 Pronto, 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 pronto! Agora, sabe aqui! Tô aqui! Ponto! Tá preparado? Eu tô! Eu tô muito preparado! É três, é dois, e é... Valendo! Aminguada, eu acho que tem alguma coisa de errado com você! Não, não! Não, não! 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 Ai, meu salpido! Aminguada, eu acho que... Eu acho que você vai se pôr de tanto comer! Ai! Ai! Que isso? Olha o tamanho da sua barriga! Isso aqui tá muito gostoso! Isso aqui tá muito gostoso! Ah! Ah! Minguado, eu finalmente consegui comprar um cachorro quente! Caraca, no mal! Tá muito gordo! Nada vai ficar gordona! Mas, Minguado, por que que tem cachorro quente, mas tem gato quente? Olha! Eu nunca parei pra pensar nisso! Caraca, eu fiquei grande mais rápido! O cachorro quente é mágico! Olha aqui, Minguado! Ó, eu vou dar quatro comidas pra ficar grande! Au! 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 E au! Caramba! Você tá gigantona! Você tá gigantona! Eu sou a miauzinha gigante! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu vou ficar maior! Eu vou comprar um energético! Eu vou comprar esse aqui, Fire! O Fire vai ser muito show! Sabe por quê? Olha aqui, ó! Minguado! Tá pegando fogo! O meu hot dog tá pegando fogo! Olha aqui, tá vendo? A mãe? O quê? Eu acho que o seu hot dog é hot mesmo! Eu também acho! A mãe? A mãe? A mãe? Aqui! Eu acho que não vou parar de comer fruta! Oh, Minguado! Essa comida toda tá me dando vontade de fazer, sabe o quê? O quê? Olha pra mim! Olha aqui, ó! Tá vendo? Tô! Oh, meu Deus! Meu Deus, que fedor! Você fedor? Ele emagreceu? Você quer ver de novo aqui, ó? Oh, pera... Tá vendo? Tô! 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 Ô, Minguado! Ô, o quê? Você quer ver? Eu quero ver você! Olha aí, olha aí, olha aí! Ai, tá até lendo pra andar! Ô, Minguado! Você tá preparado pro Confeito Supremo? Eu tô, eu tô! Eu quero ver! Calma! Eu vou dar uma rebolada aqui pra... Pra eu soltar! Agora, se prepara, segura a minha cauda pra não sujar ela! Eu não! Eu não! Vou ficar longe! Você sai um pouquinho de cocô, cuponaminha! Caraca! Assumi! Uma perdona você, viu? Minguado! Ô, o que que foi? Agora a gente vai... Batalhar! A batalha final! Ah! Eu quero, eu quero! Pera aí, que... Que correr com essa gordura toda é muito difícil! Você tá preparado? Tô! Então, vem cá! Não, cai na mão! Não, vem cá! Não, cai na mão! Eu quero ver você, meu cachorro! Não! É corrida de gol! Eu vou te alcançar, Minguado! Toma essa! Toma! Não, toma você! Toma! 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 Eu ganhei! Eu ganhei! Eu sou a maia gorda! Eu ganhei! E aí